Férias escolares é o momento ideal para viajar, mas antes de pegar a estrada é necessário fazer uma revisão básica no veículo e alguns itens merece uma atenção especial, pois representa a segurança de sua família. As férias de fim de ano já chegaram e antes de pegar a estrada o motorista deve ficar atento às condições gerais dos veículos para garantir a segurança da viagem. Respeito às leis de trânsito, ter informações atualizadas sobre as condições da rodovia, além de tomar todo o cuidado com o transporte da família, são úteis para não comprometer o tão esperado descanso. É importante você fazer a manutenção porque há algum desgaste na pastilha de freio, no sistema de freio do carro. É bom você rever porque pode ter alguma coisa em alteração no carro que pode levar a dar um problema com o carro você na rua. Geralmente quando o carro é novo é mais comum fazer a revisão, depois as pessoas vão abandonando a prevenção e só arrumam o automóvel quando ele apresenta defeitos. Mas é importante fazer a inspeção do veículo. É importante você trazer o carro para o vecinho que a gente confere o freio, vai conferir as pastilhas, vai conferir o desgaste natural que as peças têm. Velas de ignição, fluido de freio, óleo, luzes e alinhamento, tudo deve ser checado nos mínimos detalhes em uma revisão geral. O proprietário deve ainda se ater a detalhes indispensáveis. O pneu é um deles. É claro que toda revisão custa dinheiro, mas quanto mais tempo o veículo demora a fazer uma revisão, mais isso pode pesar no orçamento. Uma viagem tranquila e segura muitas vezes depende de alguns minutos dedicados a uma vistoria bem feita. Os proprietários ainda devem estar atentos a quaisquer irregularidades. Este motorista não abre mão da revisão constante no veículo. Com certeza, é a segurança total de uma vida na estrada. Não tem como não proteger, porque vai haver problema. O veículo precisa de um tratamento como se fossem nós num médico. E isso a pessoa tem que pôr isso em prática, porque está arriscando a vida dia a dia e o familiar que está viajando. Alguns detalhes podem ser verificados em casa. Porém, só um mecânico poderá perceber se há vazamento ou peças desgastadas, a ponto de quebrar. Então, sempre que voltar de viagem, nunca deixe de levar seu veículo a uma oficina mecânica para que um profissional garanta sua segurança.